Olá, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é o Abdução Literária. E pra esse vídeo eu trouxe alguns lançamentos futuros, alguns estão previstos ainda pra esse ano, outros pro ano que vem, mas focados, então, nos gêneros de fantasia e ficção científica. Então, assim, prepara o bolso, porque vem muito aí! O mundo parou por conta da nossa situação e nós tivemos bem poucos lançamentos esse ano, né? Agora que as editoras estão conseguindo se adequar a essa situação, alguns títulos foram, então, revelados e também algumas datas. E aí, aconteceu que agora a gente vai ter uma enxurrada de lançamentos e a gente que lute! Um agradecimento especial à equipe de Sem Spoiler, porque eles serviram demais pra esse vídeo. A maioria dos lançamentos que estão aqui, gente, foram eles que ajudaram, eles que forneceram as informações. E se você não conhece, eu vou deixar o perfil deles aqui no link da descrição. O Sem Spoiler, assim, que é o maior perfil de atualizações literárias. Então, assim, se você não tem o Twitter, vale a pena fazer só pra acompanhar, porque, pelo menos com ele, você fica, assim, por dentro de todas as notícias sobre mercado editorial, sobre lançamentos, livros no geral, gente. Então, bora lá! Antes, então, só pra gente dar uma recapitulada, eu vou citar dois livros que foram lançados bem recentemente, aí ainda estão bem fresquinhos, pra gente não esquecer deles. Acho que vale a pena a gente citar. O primeiro é A Musa dos Pesadelos, continuação de Um Estranho Sonhador. Esse que é uma das minhas leituras atuais, enquanto eu tô fazendo aqui o meu vídeo. E essa, na verdade, é uma dologia. Então, a história que se iniciou em Um Estranho Sonhador vai se encerrar agora em A Musa dos Pesadelos. E o livro, ele foi disponível inicialmente em e-book. A gente não tem previsão ainda pra quando vai ser lançado o livro físico, mas vai ser lançado sim. E, gente, lembrando que neste canal a gente evita um pouquinho de falar sobre sinopses, mas o que eu posso falar pra vocês é que eu tinha conhecido já a autora através de Feita de Fumaça e Uso, e eu fiquei muito surpresa com o quanto que ela evoluiu na sua escrita. Agora, assim, ela tá muito mais madura, ela tá, assim, ainda mais poética. A construção de mundo que ela faz pra essa história é incrível, mas acho que ela me conquistou mesmo, foi através da sua escrita, que, assim, é muito bonita. Então, assim, ainda estou no comecinho da Musa dos Pesadelos, mas, assim, muito ansiosa pra concluir essa história e saber o que vai acontecer, então, com esse universo e com esses personagens. Então, o e-book foi lançado em julho e acredito que em breve a gente vai ter também o lançamento do livro físico. O próximo lançamento que eu gostaria de falar pra vocês, que já foi lançado também, foi Filhos de Sangue e Outras Histórias, da Octavia Butler. Esse que é um livro, uma coletânea de contos da autora, né? Eu já li, então, esse livro que leva o conto principal, né? O nome dele é Blue Chill, em inglês, e ele tava disponível de graça. E, gente, eu gostei muito. É uma história, assim, muito bizarra, mas, ao mesmo tempo, muito intrigante. Pelo menos, esse conto que leva o nome principal, que é Filhos de Sangue, é um misto, ali, de sci-fi com horror. Um misto que eu acho muito interessante. E eu confesso pra vocês, cada vez mais eu venho gostando dessa junção. Mas eu acho que o mais legal dessa edição, além dos contos que a gente tem nela, é que a gente também vai ter notas da autora, que falam um pouquinho sobre o que motiva ela a escrever, né? O porquê que ela escreve as suas histórias e determinados temas. Então, eu acho que isso é o mais legal. Por isso que eu tô tão ansiosa pra ter essa edição em mãos. Agora sim, nós vamos começar com o Vem Aí. Primeiro, eu vou falar dos livros que estão previstos pra esse ano. Não separei por editora. E depois a gente fala sobre os livros que estão previstos pro ano que vem, ou ainda não tem previsão. Começando com a Rainha Li Bardugo. Nona Casa já está entre nós, gente. O e-book também foi liberado, eu fiquei sabendo, essa semana. Mas o livro físico só vai ser lançado dia 31 de outubro. Esse livro, então, ele tá sendo lançado pela editora Planeta, com a tradução da Marina de la Valle. E, gente, esse é o primeiro livro adulto da autora. Eu acho que vale a pena você tomar um pouquinho de cuidado, porque ele tem muitos gatilhos nessa história, né? Acho que antes de você iniciar essa leitura, vale a pena você pesquisar e se interar sobre isso, pra saber se ela não pode te afetar. Vale a pena ressaltar também que não faz parte do universo Grisha, né? Essa, na verdade, é uma baixa fantasia. Ou seja, é uma história que está inserida na nossa realidade. E, gente, se eu não me engano, logo quando esse livro foi lançado lá fora, um pouco depois, já foi anunciada uma adaptação pela Amazon Studios. Então, assim, como Oliver Dugo é uma das minhas autoras favoritas, eu tô muito, muito ansiosa pra tentar ler esse livro. O próximo livro é O Feitiço dos Espinhos, um lançamento que também está previsto para agosto agora. E ele marca, gente, o lançamento também da editora Literalize. Vai ser o primeiro livro publicado por ela. Essa editora aqui já tá chegando com tudo. E mostrou pra gente que essa edição vai ser linda, gente. Ela tem a capa original, que também foi lançada lá fora. E vai ser em capa dura. Eu, assim, tô muito curiosa pra saber como é que vai ficar essa edição. Aparentemente, tá tudo sendo muito caprichado. Essa edição também conta com a tradução da Sofia Sotter. E é uma fantasia em volume único, gente. Então, assim, fiquem de olho. Porque eu tô muito curiosa pra saber como é que vai ser a edição. Como é que vai ser esse lançamento, então, da editora. O lançamento de Outimbre tava deixando todo mundo, até pouco tempo, muito ansioso. Porque esse é um livro que também era pra estar sendo lançado em agosto. Aí a editora prometeu ele ir pra setembro. Mas aí, de repente, ela chegou já com o e-book. Que pegou todo mundo meio despreparado, assim. Mas o lançamento do livro físico vai ser feito em setembro. E se você não sabe de que livro eu tô falando, esse é o terceiro livro da trilogia Sight. Ou seja, da trilogia O Ceifador. Que tem o livro, então, O Ceifador, A Nuvem e O Timbre. E esse livro, gente, ele se trata de uma utopia. Onde a gente meio que alcança ali o ápice do conhecimento. E com isso, as pessoas param de morrer. Só que como isso causaria um equilíbrio, uma organização foi criada. Uma organização chamada Ceifa. Que contém ceifadores. São as pessoas que escolhem pessoas para ser coletadas. Ou pessoas para morrerem pra sempre. E ao lado da Ceifa, a gente também tem a Nuvem. Que é, assim, simplesmente a inteligência artificial. Que detém todo o conhecimento desse universo. Esse é, assim, um universo muito instigante. São personagens que eu comecei a me apegar de verdade. E, assim, cada final de livro é um tombo, gente. Eu simplesmente não sei o que esperar dessa conclusão. Só espero que ela seja satisfatória. Então, como eu disse, o e-book já está disponível. E a previsão do livro físico é pra setembro agora. Também pra setembro está previsto Meninas Selvagens. Um lançamento, gente, que é muito interessante. Eu confesso que, apesar de ter interesse, eu ainda não sei se eu pretendo ler esse livro por agora, gente. Porque, assim, a história dele eu sei que se passa no internato. Onde as pessoas precisam fazer uma quarentena por causa de uma doença contagiosa. Então, assim, eu ando meio querendo fugir da realidade, sabe? Eu não sei se esse é o momento certo pra esse livro. Mas eu sei que esse é um livro muito hypado. E eu vejo muitas pessoas falarem bem dele. Então, assim, só porque está no meu radar, resolvi trazer aqui pra vocês também. Porque eu estou vendo muita gente encarar a distopia. Encarar livros, assim, que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo sem medo. Então, eu achei que seria interessante trazer também esse pra vocês. No dia anterior a este que eu estou gravando o vídeo, a editora do Morro Branco me deu uma rasteira, gente. Porque eu estou, assim, há muito tempo esperando notícias pelo terceiro livro da série A Passa Espelhos, que é A Memória de Babel. E ela simplesmente chegou com a pré-venda. E é um livro que também está previsto para setembro. Essa é uma série de fantasia francesa, escrita pela Christelle Dabos. E, assim, aos poucos está se tornando uma das minhas séries favoritas. Porque ela é muito diferente, gente. E ela me surpreende, sabe? A escrita da autora é uma delicinha. E tem de tudo nessa história, sabe? Principalmente muitas tramas políticas. E, assim, eu me apaixono por esse universo, pelo sistema de magia, pelos personagens. Então, eu estou muito, muito empolgada por esse lançamento. Eu fui pegar de surpresa, mas foi uma ótima surpresa. Então, eu acho que eu vou começar a me endividar mais cedo. Gente, lembrando que todos os livros que ou já foram lançados, ou que estão com pré-venda, eu vou deixar os links aqui na descrição. Se vocês quiserem comprar, sim. Compra com o meu link, tá bom? Também para setembro, gente, segura. Porque setembro vai ter muito lançamento. A gente vai ter A Dança da Água, escrito por Tanezi Kultes. Tanezi Kultes. Eu acho que é... Não, eu acho que não é assim que se pronuncia, se alguém souber, me avisa. Mas eu sei que teve tradução do José Rubens. E, gente, esse é um livro que eu estou muito ansiosa. Na verdade, eu já tenho ele. Vou pegar ele para vocês verem. Esse livro aqui, ele já foi lançado na caixinha da Intrínsecos. Eu acho que foi de julho. Não tenho certeza. Quase que tenho certeza, sim. E, gente, aqui a gente vai acompanhar uma história de realismo mágico que se passa no período da escravidão. É uma história que promete, sim, ser forte. Porque você sabe que uma história que é ambientada nesse período, a gente vai presenciar os horrores dessa época. Só que aqui a gente vai ganhar um ponto de vista diferente. Porque a gente vai ter alguns elementos fantásticos, então, dentro dessa história. Eu nunca li nada desse autor, mas eu sei que, assim, ele está sendo muito elogiado lá fora. Então, eu estou bastante curiosa para conhecer essa história, apesar dela parecer meio pesadinha. Estou tentando encontrar coragem para encarar. Para esse ano, nós temos também a previsão de The Queen of Nothing. Eu sou maravilhosa falando em inglês. Fala sério. O terceiro livro, então, da trilogia O Povo do Ar. Esse livro que encerra, então, a trilogia que contém os livros, então, O Príncipe Cruel e O Rei Perverso. O título oficial em português ainda não foi divulgado, mas provavelmente vai ser A Rainha do Nada. E ele vai ter, então, a tradução da maravilhosa Regiane Wynarski. Eu que paguei a linha com essa trilogia. Porque eu comecei ali com O Príncipe Cruel, achei bem ok, subestimei um pouquinho essa trilogia. Mas foi em O Rei Perverso, assim, que ela me pegou de vez. E, assim, eu já tinha gostado muito do universo, mas, a partir do segundo livro, eu achei que a história mesmo, ela foi um pouco mais desenvolvida. E os outros personagens também, porque eu só tinha me pegado a personagem principal, que é a Judy. Então, assim, gente, eu tô muito, mas muito ansiosa por esse lançamento. Acho que é um dos lançamentos que eu tô mais ansiosa pra conferir. Porque eu preciso saber como que essa história vai terminar. Sim, ainda pra 2020, tá prevista a continuação de Filhos de Sangue e Osso. Eu vou tentar falar esse nome, mas eu não sei se eu consigo. Children of Virtue and Vengance. Será que eu falei certo? Ela ainda tá prevista pra esse ano, gente. Tô torcendo muito. Editora Roku, nunca te pedi nada. Por favor. E, gente, eu fiquei, assim, muito deslumbrada com a riqueza dessa história. Essa história que tem como base a cultura Yorubá, uma cultura que é muito presente aqui no Brasil. E essa é uma história, gente, que é muito diferenciada. Ela tem representatividade, ela é muito importante. E, assim, eu tô muito empolgada pra continuação. A capa é linda, eu vou deixar aqui pra vocês. E eu queria muito, muito, muito que esse livro ainda fosse lançado esse ano, porque eu tô muito ansiosa pra dar continuidade nessa história. Agora, gente, começando a sua jornada pelos livros que não têm ainda uma previsão definida. Pode ser que seja 2020, é mais certo que seja 2021. A gente torce que seja o quanto antes, porque a gente sabe que a gente vai se endividar de qualquer jeito, não é mesmo? Começando por The Starless Sea. Esse livro que já faz um tempinho que foi, então, anunciado pela Editora Morro Branco. Eu acho que era pra ele ter sido lançado esse ano, mas não deu. Ele é escrito pela Erin Morgenstern, que é a mesma autora de O Circo da Noite. Um livro que eu gostei bastante, principalmente pela sua escrita. E também pela atmosfera do livro, porque eu achei que ela cria isso muito bem. Esses dois elementos já são, assim, suficientes pra criar um hype. Eu tô muito ansiosa pra conferir esse outro livro dela. E outros elementos, então, que me deixaram interessada nessa história é que se trata de uma fantasia LGBTQ+. A gente também tem uma história ali que é em volta de um livro. E eu amo histórias com arquefatos mágicos, principalmente quando a gente tem um livro no centro disso tudo, sabe? Eu tô lendo um livro que chama A Leitora, e tem isso, e eu estou amando. E eu estou divagando também. Mas, enfim. O próximo lançamento foi anunciado recentemente. Eu fiquei muito empolgada. E logo depois do anúncio dele, que ele ia ser lançado aqui, já veio também o anúncio de uma adaptação. Que é Mexican Gothic, que vai ser lançado pela Darkseid. Então, assim, já tô sonhando com aquela edição maravilhosa. O título é quase auto-explicativo, porque se trata de uma fantasia gótica. Ali, ambientada na década de 50, adoro. E eu aposto que esse lançamento vai ser pra 2021. E por falar em Darkseid, vem aí também o terceiro livro da Back Chambers, da série Wafers. Eu também não sei falar o nome desse livro, e eu vou colar. Que é Record of a Spaceborn Phil. Ela é em seus títulos grandões, né? Se você não sabe, a Back Chambers, ela é tudo pra mim. Essa é simplesmente a minha série favorita de sci-fi. Que teve início ali em A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. E também a vida compartilhada em uma admirável órbita fechada. Então, eu tô, assim, muito ansiosa. Esse também era um livro que tava previsto pra esse ano. Mas eu acho que o lançamento vai ser o ano que vem. Mas eu estou ansiosa desde já, porque ele, assim, une elementos que eu amo, sabe? Que é o Space Opera, que é histórias de ficção científicas que se passam no espaço. E também o foco no desenvolvimento dos personagens. Então, assim, simplesmente amo. Vem aí também, gente, o Reino de Cobre. Agora a gente vai ter chuva de morro branco nesse vídeo. O Reino de Cobre é a continuação de A Cidade de Bronze. Então, um livro, assim, que eu achei incrível. Que eu fiquei apaixonada. Principalmente pela escrita da autora. Que é descritiva na medida certa, sabe? E tem, assim, muitas tramas políticas dentro dessa história. Os personagens são super queridinhos. E, gente, assim, a cereja do bolo que é a cultura. Que é baseada ali no Oriente Médio. Então, assim, gente, se você gostou de Rebelde do Deserto, você tem muitas chances de gostar dessa história também. Eu acho que esse é um lançamento que é mais provável que seja lançado no ano que vem. Mas a morro branco tá surpreendendo a gente, assim, a todo momento. Então, assim, eu não sei de mais nada. Só sei que eu tô muito curiosa pra me reencontrar com esses personagens e com essa história que eu gostei muito. Pra encerrar, só mais dois lançamentos. Fica aí que tá acabando. Tenho certeza que você vai gostar desses dois livros. Vita Nostra sai em 2021. Segundo a própria editora, esse é um livro muito difícil de classificar. Seria uma ficção metafísica ou um livro de realismo mágico. Ele é escrito por duas pessoas ucranianas, que é a Marina e o Sergei Diashenko. Isso. Aparentemente, gente, essa é uma trama bastante complexa. Que mistura magia, ciência, filosofia. Gente, eu adoro esse tipo de história. Eu já fico empolgada toda vez que uma história, ela sai ali daquele eixo dos Estados Unidos, Inglaterra. E mais esses elementos, assim, diferentões, assim, eu já tô muito, muito empolgada. E pra encerrar, então, o nosso último lançamento, que está previsto também para 2021. E é Foundry Side. Não sei se é assim que se escreve. Eu vou deixar a capinha aqui do lado, como sempre. Essa aqui é uma fantasia LGBTQ+, escrita pelo Robert Jackson Bennett. Aqui, nós também vamos ter um encontro de magia com tecnologia. E essa história, assim, ela promete expandir a nossa noção de tempo e realidade. E eu fiquei muito empolgada quando eu vi que o Brandon Sanderson, que é um dos meus autores favoritos, ele elogiou muito o sistema de magia dessa história. Então, imaginem só a minha empolgação. Porque se você não conhece, gente, o próprio Brandon Sanderson, ele cria, assim, sistemas de magia incríveis. De dar nó na cabeça. Então, sei se ele elogiou esse livro, porque realmente deve ser muito legal. Quem amou? Por enquanto, é isso, então, gente. Eu deixei alguns títulos de fora. É porque eu queria destacar aqueles que mais me chamam a atenção. E aqueles que eu não tinha muita informação, eu deixei de fora. Mas, gente, tem tanta novidade surgindo que é capaz de vir um vem aí 2.0. Me contem se vocês gostam desse estilo de vídeo. Preparem os bolsos, porque, assim, eu tô tentando economizar desde já. Mas eu tenho certeza que a falência, ela é real. Mas eu quero saber de vocês, se vocês estão tão animados quanto eu. Eu, que há um tempinho atrás, tava meio desanimada com a fantasia no Brasil. Aí, quando eu comecei a juntar as informações, eu falei, gente, peraí. Mas nem tudo tá perdido. Tem muita coisa boa vindo por aí. Então, eu estou empolgada. E eu quero saber de vocês, gente. Quais desses lançamentos que eu falei aqui, vocês ficaram mais interessados? Quais que já estavam aí no radar de vocês? Me contem. Eu vou adorar saber. Espero muito que vocês tenham gostado, então, desse vídeo. E se você gostou e ainda não é inscrito, por favor, se inscreve. E ativa o sininho pra receber as notificações. Deixa seu like e compartilha o vídeo com os amigos. Até o próximo.